Olá, pessoal! Vamos aprender hoje como brincar melhor com os nossos pequenos, principalmente para brincar com aquelas crianças que não dão muita reciprocidade, muito retorno para a gente. Como é que a gente faz, então? Brincar é a porta de entrada para a aprendizagem, é a via que a gente acessa as crianças. Brincar é fundamental para aprender uma série de habilidades, pré-requisitos de escola, para aprender comportamento verbal, troca, socialização, aprender coisas novas, ensinar flexibilidade mental para aprender coisas além do que a criança já faz com tranquilidade, que está dentro da zona de conforto dela. Então, a gente saber brincar com uma criança que a criança é fundamental para que ela receba estímulos que ajudem no desenvolvimento dela, que melhore a fala, que melhore a atenção, que melhore a socialização. E é um papel importante para os pais fazerem porque complementam as terapias no consultório. No consultório também, muitas vezes, é muito difícil de acessar uma criança. A gente tem nossas ideias, a gente chega cheio de planos, a gente chega cheio de materiais, e a criança tem uma barreira. Uma barreira se vira, é muito comum quando a gente chega perto de uma criança, ela se virar ou ela até fazer sinais e gestos que mostrem para a gente que ela quer que a gente fique longe. Por que isso acontece? Porque essa criança já está desconfiada de que alguém vai chegar e vai tirar o que ela está fazendo, vai querer trazer ideias próprias. E também, crianças que desconfiam que elas não vão mais poder fazer o que elas estão fazendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Cuidado com essa abordagem, com essa aproximação de cara. Essa é a dica número um. A dica número dois é diminuir, cortar eletrônicos da criança. Porque quando uma criança tem acesso a celular e a tablet, a gente tem muito problema com alta dose de uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, que enche o cérebro dessa criança e que traz prazer, que traz sensações agradáveis e boas. Depois, para a gente conseguir essas mesmas doses de dopamina com brinquedos simples, com brinquedos pedagógicos, com brinquedos do dia a dia, a gente não consegue. Então, acaba sendo uma concorrência desleal. Quando a gente vem com uma proposta de brincadeira, a criança que está acostumada lá com o eletrônico, aquilo pra ela é péssimo, é bobagem. Ela não dá a menor bola. Então, diminuir eletrônicos, se possível, até tirar, vai fazer com que essa criança queira colocar outras coisas no lugar. Claro que vai dar mais trabalho pra gente, porque enquanto ela está ali no eletrônico, a gente consegue fazer nossas outras coisas. E que eu entendo que no dia a dia é tanta coisa pra gente fazer, que ter um momentinho da criança quieta, parada, até a gente até pensa assim, ah, é um joguinho educativo, né? A gente até se engana com isso. Faz com que a gente consiga fazer outras coisas. E se a gente tirar o eletrônico, essa criança vai ficar andando de um lado pro outro, vai querer falar com a gente, nós teremos que parar tudo pra ser o entretenimento dela. Então, eu sei que é muito difícil fazer isso, mas tenha certeza de que quando a gente conseguir diminuir, esse eletrônico, ela vai aprender e se interessar a brincar mais e ter mais prazer brincando. Porque a dopamina, esse neurotransmissor, vai ser liberado na hora da brincadeira. Então, é uma coisa, uma relação lógica, tá? O eletrônico não é só ruim por ser ruim. Ele é ruim porque ele libera essas doses que são muito altas, inclusive, de dopamina e que atrapalham no sono da criança, que atrapalham na atenção da criança. Quando a gente diminui os eletrônicos, ela brinca melhor, dorme, pode melhorar o sono e também melhorar a atenção. Faz esse esforço. Essa é a dica número dois. E número três, a dica número três é não comece querendo que a criança que tá acostumada com vários brinquedos ali que acendem luz, que acendem som, cheio de pilhas, que a criança que tá acostumada até com eletrônicos, não espere que ela vá se interessar por joguinhos pedagógicos, porque a gente se empolga, né? Vai nessas lojas, compra um monte de coisas que são educativos, que estimulam a inteligência da criança e a gente chega em casa super empolgado, querendo que o nosso filho faça ou leva pro consultório, querendo que essa criança faça e ela olha e acha aquilo super sem graça, aquelas pecinhas de madeira. Então não espere que de cara a criança queira brincar com o que você quer que ela brinque, com o que você acha importante. Começa sempre com o jogo que a criança quer, sempre entendendo qual é o lance que ela traz pra apresentar, seja ele um joguinho físico ou seja ele um jogo corporal. E como é que a gente começa na prática então, já que são dicas aí preparatórias, essas que eu dei, e na prática, como é que eu faço quando a criança tá na minha frente, quando a criança tá ali no ambiente que eu já preparei, já limpei, já deixei ali sem tantos estímulos pra ela, distratores pra ela, como é que eu faço pra brincar de fato com uma criança? Primeiro, que a criança não vai tá assim, paradinha, quietinha, bonitinha, igual a Lourdes. A Lourdes tá aqui, veio me ajudar hoje e hoje ela tá num bom dia, sabe? Ela tá bem de boas, bem tranquila, mas normalmente não é assim, pelo menos com o meu filho em casa. Normalmente, quando eu tô num lugar que eu posso brincar com ele, ele não para quieto, ele não para sentadinho assim e fica me olhando do tipo, mamãe, vamos brincar? Não, não rola. Então a gente começa indo atrás, seguindo a liderança da criança. Como é que isso funciona? Se ela começa a mexer em algum objeto, aqui por exemplo, mexe no dinossauro, a gente começa a fazer comentário sobre aquele brinquedo, começa a falar o dinossauro, faz sons, faz gestos engraçados, cuidado pra não invadir o espaço da criança. Cuidado com a dica número um, pra não ser invasivo demais, presta atenção nos sinais. Se ela se esquiva, se ela se vira de lado, se ela faz sinais pra você ficar longe. Porque ela acha que você vai tirar o brinquedo que ela gosta e entuxar um que você trouxe, que você tem a ideia de fazer. Então isso pode ser que essa criança esteja tão desconfiada que ela vai fazer, ah, não, vai pegar o brinquedo e vai pra um canto pra brincar sozinha e em paz, porque ela acha que você vai trazer a sua ideia. É nessa hora que a gente percebe se essa criança tá desconfiada, se a gente faz demais esse tipo de coisa. Então a gente segue a liderança dela, vai atrás dela, ela corre, a gente corre também, ela pula, a gente pula também, ela senta, deita e rola no chão, a gente deita e rola também, sempre fazendo sons, dando função, cantando uma música junto. Quando ela para e engaja numa atividade, seja ela qual for, pode ser coincidentemente um brinquedo e a criança então começa a brincar do jeito dela. A gente fica num posicionamento frontal, seja a criança esteja em pé ou sentada e vai brincar junto sem a intenção de ensinar algo pra ela ainda. A gente tá brincando, lembra? Não é uma sessão que a gente tem objetivos, que a gente tem metas, que a gente tem coisas pra buscar. Lembra que nós, o título do vídeo é como brincar com uma criança. Então uma coisa é brincar, outra coisa é você buscar metas e objetivos e querer ensinar programas comportamentais pra ela. Então brincar pra ganhar confiança dessa criança, pra ela saber que você não vai mais tirar o brinquedo dela, que você não vai mais querer trazer as suas ideias próprias só, sem considerar as dela brincar. Então se ela tá usando as peças de um brinquedo que é feito pra montar, pra encaixar, aliás, se ela tá usando as peças pra jogar pra cima, buscar os barulhos, explorar barulhos em diversos lugares diferentes, você não vai pegar o brinquedo e falar Não, não é pra fazer isso. Olha a estrela, cadê a estrela aqui? Encaixa no lugar certo, o brinquedo é assim. O brinquedo é dela, a brincadeira é dela e ela faz o que ela quiser, entendeu? Porque é uma brincadeira. E aí a gente vai fazer igual. Pega uma peça também, outra peça, não a da criança, porque a criança vai ficar chateada e brava se você pegar a dela. E faz igual. Explora a mesma coisa que ela tá fazendo, imita. Segue a liderança dela na atividade, na brincadeira. Depois disso, a gente pode também aproveitar esse momento e fazer atividades sensórios sociais. Principalmente se for uma criança mais agitada. Então a gente pode brincar de pegar, a gente pode brincar de fazer cosquinhas, a gente pode brincar de embrulhar no tapete, de amassar com as almofadas. Use muitas brincadeiras sensórios sociais. Use bolinha de sabão, bolinha de sabão é uma estratégia muito boa. Use muitos sons, muitas brincadeiras desse tipo. E presta atenção no que tá tirando sorriso, no que essa criança se interessa. Porque se você consegue entender o que ela se interessa e se conectar com ela, as chances dela querer brincar com você de novo serão enormes. E olha só, se uma criança que permitiu que você brincasse com ela está sorrindo, faz alguns contatos visuais com você, olha pra você, sem você pedir, só porque você tá sendo legal, tá fazendo sons engraçados. Se você imita ela e ela começa a te imitar também, olha quantos ganhos a gente teve sem nenhum programa comportamental, hein? Tenta e me conta aqui nos comentários. beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.